Avel A55 Hybe versus Avel A70 Hybe. Duas máquinas monstruosas aqui em embate. Vamos ver qual que é a mais potente das duas. Uma vem com a GTX 1650 e a outra com a RTX 3050. Lembrando, pessoal, que ontem eu falei sobre o Avel A55 Hybe versus o A57. E amanhã falarei sobre o A57 versus o A70. Pessoal, a gente acompanha ela aí ao longo da semana, esse embate entre essas máquinas da Avel. Então, bora lá para o vídeo. Processador. O A55 vem com 1.5-12500H, Clock Base 2.5, Clock Máximo 4.5, 12 núcleos, 12 núcleos. Muita coisa, pessoal. Vem com 16 threads, TDP Máximo 45W. Foi feito no primeiro trimestre de 2022. E tem uma nota no CPU Benchmark de 23, 0, 85 mil pontos. É muita coisa, muita, 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 muita coisa. O A70 Hybe vem com a RTX 3050. Ele tem o processador i7-12700H. São os novos processadores de 12ª geração. Clock Base 2.3, Clock Máximo 4.7. Tem 14 núcleos, eu vou repetir, 14 núcleos, 20 threads, TDP Máximo de 45W, foi feito no primeiro trimestre de 2022. Cara, é muita coisa mesmo. E nota máxima de 27.498 mil pontos. É uma coisa, assim, impressionante. Como eu falei para vocês ontem, um Celeron, uma máquina de entrada. Essa máquina de entrada, essa máquina de R$2.000, R$2.200, que vocês acham aí no mercado, ela tira uma nota de R$1.800 a R$2.200. Cara, pensa, essa aqui é 10 vezes mais potente. É mais do que 10 vezes mais potente do que uma máquina de entrada. Fazer muita coisa mesmo. Uma máquina muito poderosa. Gosto de comparar ali uma Ferrari com um Golzinho. Dimensões. As duas tem 36,1 cm de largura, 25,8 cm de profundidade, 2,4 cm de espessura, 2,2 kg. Então, é uma máquina legal. Pela potência que ela tem, ela é muito portátil. Pela potência, tá? Não estou dizendo que ela é super portátil. Não é isso que eu estou dizendo. Mas está na média bem bacana. Está na média da maioria das máquinas aí. Você vai encontrar esse peso em máquinas que são bem menos potentes. Realmente, a maioria das máquinas do Brasil está nessa faixa de 2 kg, 2,2 kg. Por aí. Então, pela potência que você está pegando, você está pegando uma máquina portátil, uma potência impressionante. Impressionante mesmo. Não dá para comparar ela com uma máquina de 1 kg e pouquinho, que é uma máquina super portátil, que daí é para um outro tipo de uso. Tela. O Avel A55. Raib tem uma tela de 15,6. Full HD WVA, que seria similar ao PS. 1920 por 1080. Frequência de 144 Hz. 16,7 milhões de cores. Já o A70 Raib RTX 3050 vem com um painel também de 15,6. WVA mate. Full HD, 1920 por 1080. Frequência de 144 Hz. 45% no NTSC. 65% no DSRGB. E RGB Adobe, 48%. Contraste de 800 para 1. Brilho 250 nits. E o tempo de resposta de 20 mili e segundos. Então, essa máquina aqui, das máquinas aqui, tem uma qualidade bem legal para você poder jogar. É uma máquina realmente potente para poder jogar. Pessoal, se você gosta de tipo de conteúdo sobre notebooks e tecnologia, se inscreva aqui no canal. Todos os dias, às 7 horas da noite. Segunda, sexta, tem vídeo novo no canal. Placa de vídeo. Placa de vídeo. O A55 Raib. Meio com uma GTX 1650. Ela tem 128 bits. 4 GB. GTDR4. Suporte a PC Express Gen 4. TGP máximo. Ali, suportado em 55 watts. E uma nota de 9.201 pontos. Que é uma nota muito boa. Muito interessante. Vai rodar a maioria dos jogos ali que você precisa. Talvez um jogo não vai rodar no talo. Mas vai rodar a maioria dos jogos mesmo. Vai rodar todos os jogos que você precisar, na verdade. Só que não vai rodar no talo. O A70 Raib RTX 3050. Já é uma placa diferente. Já é uma RTX. Ela tem 4 GB também de DDR6. PC Express de quarta geração. Suporta até dois monitores externos com resolução máxima 4K. Então, se você quiser usar dois monitores aqui nessa máquina, você consegue. Caso você vai fazer 3D, por exemplo. Precisa de duas telas ali. Em 4K. Ou você faz algum tipo de trabalho que precisa. Ele suporta. Tem um TGP máximo de 95 watts. E uma nota de 11.981 pontos. Que é uma nota muito boa também. Vai rodar qualquer jogo que você imaginar. Memória. O A55 Raib GTX C650. Tem uma memória de 8 GB. DDR4. 3.200 MHz. Um slot com 8 GB. Um slot vazio. Ele suporta até memórias de 3.200 MHz. Até 64 GB de memória. Então, você pode pôr dois pentes de 32 GB ali. O A70 Raib. Com RTX 3050. Ele também tem 8 GB de memória. DDR4. 3.200 MHz. Um slot com 8 GB. E um vazio. Também suporta até 64 GB de memória. Câmera e áudio. O A55. Tem uma câmera de 1 MP. Resolução HD. Microfone integrado. Alto-falante integrado. 2X. Dois alto-falantes no caso. Compatível com Sound Blaster Cinema Plus. Cinema 6 Plus. O A70. Tem uma câmera de 1 MP. HD. Com infravermelho. Então, ela suporta o Windows Hello. Aquela tecnologia da Microsoft. Que você liga o computador. Ele desbloqueia o computador com o seu rosto. Tem um microfone integrado. Audio Real Tech. E dois alto-falantes de 2 watts cada. Compatível também com o Sound Blaster Cinema 6 Plus. Armazenamento. O A55 tem um slot com SSD MVME de 250 GB. De 1.800 MB por segundo. E também tem um segundo slot compatível com o HD. O SSD 2.5. Que é aquela caixinha quadradinha. SATA 3. Então, você pode expandir ali caso você queira. Você pode usar o HD que está na sua máquina. Caso seja esse HDzinho. O A70 tem dois slots também. Só que são diferentes. São M2. São dois slots M2. O primeiro ali é um M2 MVME de 250 GB. De 2.000 MB por segundo. E o segundo slot vem vazio para você trocar caso você queira. Também você pode adicionar ali. Lembrando que na Avel você pode já pegar de fábrica com o segundo slot. Já mando para você ali. Só você pedir um segundo plano ali e falar com eles. Teclado. Os dois vêm com teclado chiclete de membrana retro-luminado com RGB. Esse é um padrão brasileiro. BNT2. Tem muita gente que não gosta de teclado layout americano. E também vem com teclado numérico. O Avel A55 tem uma bateria de 4 células. 47.Wh. 3.200 mAh. E carregador de 120W. 340 gramas é o peso dele. O Avel A70. Hybe RTX 3050. Vem com uma bateria de 3 células. 46.74 Wh. 4.000 mAh. Carregador de 180W. E o peso de 400 gramas. Então ele é mais potente. E é um pouquinho mais pesado do que o outro. Portas e conexões. O Avel A55 vem com uma porta USB 3.2 Gen 2 Type-C de 10 GB. Uma USB 3.2 Gen 2 também Type-A de 10 GB. Uma USB 3.2 Gen 1 Type-A de 5 GB. Uma conexão P2 para headphone. Uma conexão P2 para microfone. Então é separado. Você pode usar o headset, por exemplo, separado. Dá uma melhor qualidade. Uma saída HDMI 2.0 com HDSP. Uma saída mini DisplayPort versão 1.4. Já suporta o 4K. Um RJ45, que é o cabo de rede. 10-100-1000-2500. Então é bem potente. Caso você tenha uma internet super potente, aí vai aguentar. Uma USB 2.0 Type-A. O Wi-Fi é o 6.0. E o Bluetooth é o 5.1. Já o Avel A70. Hive. Tem um leitor de cartões 2.0. Uma USB 3.2. Então é o outro aqui. O A55 não vem leitores de cartões, tá? Vem uma USB 3.2 Gen 2 Type-C de 10 GB. Com DisplayPort 1.4 também. Uma USB 3.2 Gen 2 Type-A de 10 GB. Duas USBs 3.2 Gen 1 Type-A de 5 GB. Uma conexão P2 para headphone. Uma conexão P2 para microfone. Uma saída HDMI 2.1. Uma saída RJ45, né? Que é o cabo de rede. 10-100-1000-2500. O Wi-Fi também é o 6.0. E o Bluetooth também é o 5.1. Quais programas que vão rodar nessas duas máquinas? Vai rodar qualquer programa que você vai imaginar, tá? Vai rodar Excel, Word, PowerPoint. Vai rodar Outlook. Se você está no trabalho e quer jogar um Paciência Spider, vai rodar também. Você pode abrir duas abas do Paciência Spider. Você pode abrir, na verdade, muitas abas do Paciência Spider. Caso você esteja no trabalho e queira matar o serviço aí, muita gente faz isso, né? Vai rodar o Chrome, Netflix. Vai rodar o Premiere. Vai rodar o Photoshop, XG, Lightroom. Vai rodar qualquer programa da Adobe. Vai rodar também ali Revit, AutoCard. Vários programas ali 3D também vão rodar. A diferença é que um vai renderizar mais rápido que o outro, né? O que tem a RTX vai renderizar bem mais rápido quando você for fazer um 3D, quando você for exportar um vídeo, tá? Essa vai ser a diferença dos dois ali. A fluidez na hora de exportar, né? O tempo que você vai reduzir na hora de exportar ali. Mas as duas máquinas vão funcionar qualquer programa desses daqui, tá? Mais games que rodam. Qualquer um desses games que está aqui na tela. Microsoft, Minecraft, LoL, Brawlhalla, Free Fire, The Sims 3, 4, World of Warcraft, CS, Nutalo, GTA também vai rodar. Vai rodar muito bem, tá? Claro que com a GTX 30, a RTX 3050 vai rodar muito melhor, tá? Vai rodar com mais qualidade. Você vai conseguir rodar bem mais potente ali os jogos com a qualidade superior, né? Quais games pesados que vão rodar? Vai rodar o Code, o Warzone, vai rodar o Red Dead, vai rodar o Cyberpunk, Fly Simulator, Tom Hider vai rodar também. A diferença das duas máquinas que eu falei pra você é que com a RTX 3050 vai rodar bem melhor, né? A qualidade da imagem ali, você vai poder pôr mais qualidade, vai poder pôr mais recursos ali. Mas as duas máquinas vão rodar todos os games, tá? Se você tiver alguma dúvida com relação com algum jogo que se roda ou não, algum programa que se roda ou não, deixa aqui nos comentários. Se você gostou dessas máquinas aqui, o que você achou delas aqui, deixa nos comentários. Lembrando que ontem eu falei sobre o A55 versus o A57, amanhã falarei sobre o A57 versus o A70, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.